Olá pessoal, tudo bom? Tenham notado que nos pesqueiros uma isca começa a se destacar das demais. É o camarão. É o que nós vamos ver hoje. Fique ligado! Como todos sabem, camarão nós temos em água salgada, salobra, água doce. Então o camarão está presente em todos os meios aquáticos. E o que é fato é que em diversos pesqueiros o camarão também está presente. E ele tem se tornado uma isca bastante efetiva. O pessoal tem conseguido pescar tilápias, os redondos, matrinchãs. Ou seja, os peixes que estão nos pesqueiros normalmente têm comido camarão. Então hoje eu vou atar um camarão muito simples, que vocês podem fazer. É bem fácil. E esse camarão você pode atar de diversos tamanhos. Eu vou usar aqui um anzol alchoginense número 4. Ele tem aste mais comprida e ele é interessante para fazer esse camarão. Você pode fazê-lo nas outras numerações, até 1 barra 0, se quiser pegar os redondos. Fique tranquilo, fique à vontade. O importante é que esse camarão aqui, ele é muito fácil de ser confeccionado. E ele é o mais excelente, por exemplo, para tilápia. Então, acho que vale a pena a gente fazer. Bom, além do anzol, o que vai? Nós vamos usar óleos. Óleos são simples de serem feitos. Linha de nylon, queima um pouco a ponta, um pouquinho de esmalte preto. E aí está pronto. Se quiser resinar por cima do esmalte preto, fica melhor ainda. Vou usar um pouco de ice dubbing. Laranja e branco. Vou também usar palm chenille. Palm chenille é aquele chenille em que tem de um lado só. Eu coloquei rosa, pode ser laranja, pode ser vermelho, pode ser branco. A cor que você achar e que se encaixa melhor com o camarão. E eu vou fazer a parte do corpo, debaixo do corpo do camarão, com resina. E eu peguei uma resina média para que ela possa ter uma viscosidade mais simples, mais fácil de a gente atar. Ok? Então, agora vamos pegar... E linha de atado, eu escolhi uma Danville de 210 denier. Aqui também fica bom a linha de monofilamento, tá? De nylon. Nylon bem fininho, fica bem legal. Bom, vamos lá. Vamos começar. Vamos colocar primeiro uma camada de base com linha. Muito bom. O que eu vou fazer agora é a primeira parte da cabeça do camarão. Dummy, Ice Dummy, laranja para fazer aquele camarão. Um camarão que tem a... A parte da cabeça dele normalmente é laranja, um pouco avermelhada e tal. Então, eu vou usar o laranja, o Ice Dummy, laranja para fazer essa característica do camarão. A primeira coisa que eu faço, logo depois de atar um pouquinho, um pouco de Ice Dummy, é desfiar. Eu quero essas fibras desfiadas, tá? Então, vocês já vão ver porquê. Mais um pouco. Aqui eu já vou dando forma para aquela parte mais pontuda da cabeça do camarão. Onde está... Onde estão... As garras... Onde está a boca. Ela é sempre um pouco mais pontuda. Então, o que eu faço aqui é... O que eu faço aqui é desfiar Ice Dummy para fazer essa parte mais pontuda. Bem fácil, ok? Desfia em cima, desfia embaixo, depois você puxa tudo para cima. Aí depois a gente acerta as fibras, deixá-las no tamanho certo, ok? Bom, a primeira parte já está pronta. O que eu vou fazer agora são os olhos. Como eu usei fio de nylon, eu vou amassar o nylon para que ele não vire no anzol. Fica mais fácil de atar. Esse camarão aqui, ele não precisa ser perfeito. Ele tem que... Tem que se parecer com o camarão da região. Inclusive, você pode conferir no pesqueiro onde você vai, ou na região onde você vai, na represa onde você vai, qual o tipo de camarão que você tem. Se ele é mais alaranjado, se ele é mais cinza. Se ele é mais alaranjado, se ele é mais cinza. Então, a primeira parte aqui já está pronta. Os olhos já estão colocados e esta parte da cabeça também já está pronta. Agora, o que a gente vai fazer é colocar um pouco de a stub em branco. E fazer a mesma coisa. E eu vou finalizar com um pouquinho de a stub em, de novo, laranja, só para misturar as fibras. Passo atrás do olho, atrás do olho de novo e trago para cá. Então, vamos desfiar. Pronto. E depois é só acertar os olhos, para eles ficarem um pouco mais protuberantes. Agora, está na hora do pau-xenil. E depois? Então, eu vou fazer o ponto fucking. Rights, was para mim. Quem é para mim? Vamos lá, queicos. Gente, mim é tudo por fora. 11 minutos. Quem é para mim? 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 Agora é só capturar. Pronto. Palme chenille já está atado. O que nós vamos fazer agora é destravar as fibras que por acaso têm ficado presas e levá-las todas para baixo, em direção à cabeça do camarão. Então, eu quero trazer todas para baixo, só que agora o que eu quero fazer é trazer tudo para perto da cabeça do camarão e eu vou recobrir com a linha. Eu vou tirar todo o pelo desta parte do corpo e eu vou deixar o mais liso possível, que é para vir com a resina e ficar o corpo do camarão bem atado. Vocês notaram que eu dobrei um pouco o anzol, então essa dobra serve justamente para fazer essa curvatura do corpo do camarão. Pronto. O camarão já está. Agora só falta fazer o corpo. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos com calma, devagar, para formar o corpo. Agora vamos com mais uma camada. Agora vamos com mais uma camada. A resina tem que ser trabalhada em camadas finas, então, vamos aplicando devagar e dando o contorno do camarão. E agora vamos finalizar aqui embaixo. E para terminar, nós vamos pintar o dorso do camarão com uma caneta marrom. E aí está. Esse é um camarão bem simples, é feito rápido, prático e você pode escolher quais cores você quer. Como eu disse, os camarões você pode encontrar rosados, você pode encontrar mais cinza, um pouco mais transparentes. Você tem que ver principalmente como é o camarão da sua região e fazê-lo igual. O pessoal que pesca redondo tem usado aquele camarão um pouco maior. Então, se você vai fazer num azol, recomendo que seja no alcho agnesse, num tamanho maior, por exemplo, número 1, número 1 barra 0. E aí o que você pode fazer é construir aqui na parte de cima do camarão. Então, antes de passar resina, você pode puxar uma fita preta, uma fibra preta daqui até aqui em cima, que ela vai simular o intestino do camarão. Então, para camarões maiores, com certeza, esse detalhe pode deixar o camarão mais realista. Bom, enfim, era isso. Eu espero que você tenha gostado. E se você tem gostado dos meus vídeos, por favor, esmaga lá o botão de like. Comente, seus comentários são muito importantes para mim. e compartilhe com seus colegas, tá ok? Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.